Já está disponível a parcela de agosto do salário-educação. O dinheiro pode ser sacado pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, transferiu mais de 858 milhões de reais. Destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica, pública, o salário-educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. Após a arrecadação, cabe ao FNDE repartir os recursos. Para saber quanto foi liberado para cada município, estado e para o DF, basta entrar no endereço eletrônico www.fnde.gov.br.